Esse é o fim da nossa história Antes de você partir, preciso te dizer Que é o fim da nossa história e tô falando pra você Não tem falta, vai me perder de vez Você não vai deixar saudades, não vai me ver chorar Foi tanto amor de pensado, já é hora de parar Embora, que eu fico aqui, leve tudo com você Retrato os quadros e CDs, não deixe nada aqui Lembre-nos dois Fecha a porta ao sair Só quero ela aberta Pra quando o verdadeiro amor chegar A noite pra você Até nunca mais Sendo falta de adeus Vai e vai A noite pra você Até nunca mais Sendo falta de adeus Vai e vai A noite pra você Até nunca mais Sendo falta de adeus Vai e vai A noite pra você A noite pra você A noite pra você Até nunca mais Sendo falta de adeus Vai e vai Vai e vai A noite pra você Sendo falta de adeus Vai e vai Vai e vai